Música Batei direto, hein? Aí o Bala riscou por baixo Defesa atirou, a bola voltou Alex Zouan pro gol! 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 Do Brusque! Bruscão Algemerson Arrancou de frente, levou Se não, tapa sai Na cara do gol, pintou batida Gol! Do Brusque! Guilherme Queiroz, número 17 Acamou o lance, limpou a Dilson Bahia pro gol! Gol! Do Borra! Olha o Cleo, girou Chegou pro Olavo, ele arranhou ali pela direita O cruzamento pra trás Cléu pro gol! Gol! Do Brusque! Cléu Silva, número 7 Na jogada que vem Em profundidade Linda jogada Cruzamento da grande área A bola passou na sobra Gol! 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 Do Ercílio Luz André! Na boa chefe Vem ele, com a pera direita Anderson Ligeiro Gol! Gol! Do Leão do Sul É gol do Ercílio Luz Tá aí pra você Pra deixar tudo igual no agregado Pra que escantei o Tigre O Cristiano acorda pro jogo Vai em busca do gol! Gol! Do Criciúma! Fabinho! O Tigre acordou O Tigre despertou Na cobrança de escanteio A bola viajando Lá na segunda trave Vai com o Maguinho Vai com ela Agora sim Vai bola pra área A bola passou O Bruno Bateu o Valder Soltou Ela sobrou Gol! Gol! Do Goiás Lucas 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 Alder Tava lá Ficou a sobra Tava lá Tava lá Tava lá Tava lá Fazendo o gol Do Goiás O zagueirão Fazendo o Goiás Um Cuiabá Zero Tava maduro No cruzamento do Maguinho Veja aí Ferreira ameaçou Deixou com o Sander Boa bola Cruzamento Na área Maguinho Gol! Maguinho É pra redimir É pra ganhar moral É pra levar o Goiás A classificação Maguinho Jogador que vinha sendo contestado Entrou bem Golpe Paulo Roberto Enfiada pro Munique Tardando jogada legal Saiu Munique E o gol Do Clube do Real Ocorriam Trinta minutos Do primeiro tempo Essa jogada Esse lance Foi plantado aqui Você vê Matheus Aquilo que a gente vem falando O Passandu tinha bola Novamente Como aconteceu no primeiro jogo Nós tínhamos a posta de bola Tem muito encontro Tem disposição Enfiada de bola na área Do Clube do Remo No sobe Desce da bola Olha a chance O bate e o rebate Atirou! Gol! Gol! É do Papão! É do Papão! Barca da Cal Para o Sérgio O 9 do Papão Gol! Atirou! Ícaro Zapateou Preparou Correndo Atirou Gol! Bota a posição Ricardinho No centro da meta Correu Ricardinho Correu do Remo Moriqui 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 Correu o Fernando Gabriela Preparou Atirou Defendeu Vinícius O Choa Outra fera do time azul O Choa Gol! Vai Santu no páreo Pega Correu Olha Então Rogério Correu Rogério Sapateou Camisa 6 Me lembra Aquele Sérgio Luiz Fernando É o Tino É o Tino Me lembra O Sérgio Luiz Fernando Da Copa dos Campeões É o Tino É o gol do Papão É o gol do Papão Quando perde É por descuido Mas depois Vem a virada O Pai Santu Vira de fome Pedacular No Valber Recuperação de posse De bola do Juba Acelera na sua característica Pela esquerda Dá um tapa no fundo Cariuzzi primeira Love Golaço 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 Meu Deus do céu Do Love Love Gol O vovô do gol Ele não esquece Ele não desaprende Ele sabe os atalhos Wagner Love Como é bom ter você no futebol brasileiro Que golaço Do Love No começo do jogo No primeiro ataque Na primeira finalização Voleio mortal Tempo perfeito Posição perfeita Cruzamento perfeito E olha o que ele fez Olha o que ele fez Tem chance pro Simão Wagner Love Wagner Love Um para o esporte O melhor ataque do Brasil Zero para o ABC Olha o jeito que... Vai pra bola Autorizado Eric correu Bateu GOOOOOOOL Eric Cobrando o pênalti Ele bateu exatamente No canto que o Fernando Miguel Apontou que ele ia bater Ele foi lá Mandou no canto esquerdo Do goleiro Fernando Miguel Para levantar os torcedores do Vozão Na Arena Castelão E pra fazer o primeiro... Do Vozão Olha a cobrança direta pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fortaleza Na cobrança direta pro gol Quando todo mundo esperava Todo mundo esperava O levantamento pra área O Caleb Paulo Castilho Vai fazer o levantamento pra área Olha o desvio Dá um tapa O manel do tremão Soltou GOOOOOOOL 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 Que aproveitou Tá aí pra você conferir de novo Bola com o Clássico Rei E depois eu falo a respeito da entrada do Vítor Gabriel Vai nessa Bacana E vem pela esquerda chegando o Ceará Janderson Na área já O terceiro do Vozão No Clássico do Rei Em Fortaleza O Vozão tentando Toca de cabeça do Thiago Segunda cabeçada Na entrada da grande área Bola volta Pra ficar com o time do Fortaleza Ih rapaz Olha o erro Olha o erro Chegou a Fortaleza Lucero GOOOOOOOL LUCERO Pra fazer o segundo do Fortaleza Num chute cruzado A bola no canto direito Do goleiro Richard LUCERO Numa sequência ali No toque de cabeça Ao erro do jogador do Ceará Que deixa o Lucero Em condição